Então de volta com o programa que assim como os seus cachinhos, não sai da sua cabeça. E agora sim, é hora de desenrolarmos o nosso visão masculina. Bonitão, o tema de hoje vai dar mais trabalho do que desembaraçar no ovelho de lã. Porque você sabe aquela pessoa que sempre tenta, vamos dizer, passar a perna, eu acho assim, passar a perna em você, que você acha esperta e subestima a sua inteligência. Então as suas palavras ficam assim, na teoria, nunca na prática. Mas ela garante que vai ser feito, garante que vai te pagar na quinta-feira, só não se sabe se nessa encarnação ou na próxima. Enrola, 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 leva você em banho-maria até que finalmente você se dá conta de que foi, mais uma vez, levado no papo, enrolado por um rolão. Bem-vindo ao clube. E ele vai ser o alvo das nossas visões, numa conversa realista e bem-humorada, na presença dos humoristas André de Maio. Obrigado, André, por ter vindo, Bonitão. Prazer é meu. E como nada é perfeito, ele é músico também. E outro que além de grande ator e grande humorista também, músico, que é o Rick Regis. Boa noite, Rick. Boa noite, Rony. E logo no dia de sexta-feira, que eu não venho de terno, você vem todo lindo desse jeito. É hábito, né? Pra quem já foi bancário um dia. Então eu saio de manhã, às vezes de manhã eu acordo, coloco uma gravata. Onde é que você vai? Não, nós não vamos sair? Não, mas hoje é domingo, nós vamos no parque de Birapuera, levar as crianças a passear. Ah, tá, então vou tirar a gravata. Mas agora a sua praia é outra. Você está dirigindo o espetáculo depois do espaguete. E eu queria saber do que se trata. Claro que se você está lá, é uma comédia. Com certeza, é uma comédia, é uma comédia de esquetes, um pouco de imitações, stand-up comedy, que foi trazido ao Brasil pelo nosso mestre Zé Vasconcelos, meu tio. E assim, eu fiz a adaptação do texto. Eu estava escrevendo um programa piloto, naquela linha satiricom, né? Faça humor, não faça guerra. Então, o humor leve, gostoso, que a gente tinha naquela época, com os grandes humoristas, o Jô Soares, o próprio Zé Vasconcelos, o Gulias. E aí eu comecei a escrever, escrever. De repente, o Jorge Paulo, né? Que está conosco no espetáculo, ele ganhou do João Kleber os domingos. Porque o João Kleber foi lá para outra emissora. Ele falou, escuta, vai ficar domingo vago. Vocês querem pegar lá? Ah, vamos, vamos pegar. Ele me ligou, falou, olha, o João Kleber vai estar aqui, vem para cá. Tá bom, eu fui lá. E aí, na realidade, tinha que estrear no outro domingo já. E nós não tínhamos nada pronto. Aí eu peguei esse programa piloto de TV que eu tinha e adaptei para o teatro, né? Isso de domingo para segunda. Na segunda-feira eu liguei para as atrizes, para a Cíntia Santos e a Vanessa Zotti, também da Escolinha do Gugu, né? E aí convidei elas, começamos a ensaiar na terça, quarta, quinta, no domingo nós apresentamos. E o André Admaio foi o primeiro convidado. Oh, é legal! Porque a princípio, aí rolou aquilo tudo, fizemos em uma semana, o espetáculo ficou pronto. É lógico que nas outras semanas nós fomos acertando ele. Claro, claro. E agora está aqui no teatro absolutamente emblemático, que é o Teatro Bibi Ferreira. Aqui na Brigadeira Luiz Antônio, o número é 931. Exato. Eu nunca soube que o Teatro Bibi Ferreira tinha número. Claro, olha lá no Bibi Ferreira, né? A flama, né? Todo sábado, às seis e meia da tarde. Todo sábado, às 18h30, no Teatro Bibi Ferreira, aqui na Avenida Brigadeira Luiz Antônio, 931. Vou dizer também na Bela Vista, não vou nem dizer bexiga. Você vai ver depois do espaguete. É isso? Exatamente. É dirigido pelo meu amigo Rick. Atualmente ele está sendo dirigido pelo Jorge Paulo. Eu fiz a direção no Ruth Escobar. Tá. E quando veio para o Bibi Ferreira, o Jorge Paulo tinha os textos dele também para colocar. E o Jorge Paulo atualmente está fazendo a direção. Ok. Então, há uma espécie de um rodízio nessa direção, né? Pode ser que o André Admaio seja o próximo diretor também, depois, para colocar as ideias dele. Por que não? Sim. Claro. Esse moço é músico de formação. Mas está na área do humor, acho que há 15 anos, né? É. Tá. E você andou... É que todo mundo sabe daquelas pegadinhas do Faustão, que é como as pessoas se identificam, né? E espetáculos teatrais também, nesse gênero de humor. Você está no elenco do mesmo espetáculo do Rick. Do Rick. E... São números de improviso. Como é que ele falou em... É uma mistura de stand-up, como ele... É isso mesmo? Paródia de um programa televisivo, não? Então, como ele disse... É... Desde a época do Satiricom, Faça o Moro, Não Faça a Guerra, Planeta dos Homens, ele fez uma paródia, algumas coisas com esses programas. E nós estamos fazendo um pouco, porque tem o meu personagem, que era... Eu também estava com ele na escolinha do Gugu, na primeira escolinha, que era a escolinha do... Barulho. Escolinha do Barulho, né? Cor. Participei um pouco da Praça É Nossa e... E assim, eu na verdade sou músico desde os 6 anos de idade, que eu estudei piano clássico, né? Que eu estudei para ser concertista. Aí, em determinado momento, eu larguei e comecei a tocar rock'n'roll na noite. No que fez muito bem. Toquei... Não, toquei com todas as bandas de Beatles covers. Aí, depois... Aí, larguei, aí fui... Toquei com o Roberto Leal, com o Zezé de Camargo e aí eu falei, quer saber? Vou para a área da atuação. Aí, fiz meus comerciais, estou aí fazendo na área de comerciais. E o humor não tem jeito, né? Eu conheço o Rick há 15 anos e a gente não se desgruda, né? Conheço a família dele aqui. Ele é como um irmão para mim, hein? Ai, que coisa boa. É como eu te falei do nosso amigo Edio também, né? Sim, o Edio. Que eu conheço há 20 anos, né? Ninguém está ouvindo, né? Ninguém está ouvindo. Daisy. Está no meu coração. Edio Março, ó. Deixa você. Tocou comigo, sei lá, uma década. Bom, mas vamos falar do nosso... Então... Quero deixar algum recado? Não, quero deixar um recado. Vão assistir Bibi Ferreira, 18h30, aos sábados. Depois do espaguete, vocês vão se divertir, eu tenho certeza. Nem eu tenho dúvida em relação a isso. E só falar também que nós conseguimos o patrocínio do Roca Bar. Ok. Bom, você está falando de espaguete? E falando de espaguete, que é todo enroladinho, eu queria, com muito humor, claro, falar sobre essa história daquela pessoa que te enrola, enrola, como eu estou apresentando aqui. Quem é o maior enrolão que vocês conheceram na vida? O que conhece? De repente, o enrolão... Bom, o povo de São Paulo, eu queria dizer que eu mais conheci quem me enrolou na minha vida, eu queria dizer, não sei. Companheiro Zóia, realmente, eu não sei de nada, companheiro. Companheiro Zóia, não sei de nada. Não precisa falar nada. Não, tá, mais do que... É engraçado isso. Sabe, tem o... Você não sabe, André, a minha paixão pelo tio desse cara aí, pelo Zé Vasconcelos, é uma coisa sem tamanho. Foi o primeiro artista a quem eu pedi um autógrafo na minha vida. É mesmo. Todos os espetáculos que eu fazia, eu sou carioca, todos os espetáculos que eu fazia no Rio de Janeiro, era no teatro ginástico, lá no centro da cidade. Todos eu ia. Desde eu sou o espetáculo, foi o primeiro, eu talvez não tivesse nem idade para entrar naquela época, porque eu tinha 17, mas eu era cadente da aeronáutica, eu estava emancipado e fui ver o Expresso das 11h30, e aí fui todos os outros shows dele. Eu acho que o cara, ele tinha, o humor dele sempre foi tão inteligente que muitas vezes ele não precisava dizer nada. Só isso que vocês falaram. Era só fazer a cara, né? A cara... Igual, igual, igual. Bom, sem contar que tem gente que adora enroladinho, né? Ah, com certeza. Eu não estou falando salgadinho, não, você sabe. Eu sei, claro. A pessoa sabe que o cara é, como se chama no nosso coloquial, o maior 171 do mundo e ainda cai no mesmo papinho de sempre. Aí não dá para reclamar, ou dá? É, não dá não, né? Realmente, e em todo tipo de trabalho sempre tem um, ah, deixa para amanhã, deixa para daqui a pouco, ah, isso aí a gente resolve. Parece que a gente gosta, parece que tem aquele cara que a gente sabe que vai enrolar. Eu tenho um amigo, por exemplo, eu não quero dizer quem é. Porque a gente marca um horário, ele chega às vezes com uma hora e meia de atraso e a gente ama e não liga para isso. A gente sabe que ele vai chegar atrasado, mas não tem problema, a gente não liga, ele enrola. Eu tenho uma amiga, que eu conheço bem, que faz a mesma coisa. Ela divide a casa e a cama comigo, é amiga dele. Não precisa falar quem é esse. Já cheguei a esperar duas horas e quarenta. É mesmo. Uma hora e meia é uma bobagem. Uma bobagem. Então, bem-vindo ao clube dos esperadores. Não, mas e o Rick Regis, assim, é um irmão, eu tenho o meu irmão que eu amo de coração. O Rick Regis é outro irmão que eu amo do meu coração. Porque amigo é o parente que você escolhe, está tudo certo. É verdade. É verdade. O Rick, o enrolão, ele adora matar o tempo fazendo tudo o que não é útil. Você pode ver. Isso é verdade. Se for no ambiente profissional, ele está sempre lá no café, tomando café, vai fumar um cigarro e tal. Depois diz que o computador deu pau. O enrolando só funciona sob pressão, na tua opinião? Eu acredito que sim. Você tem que, a hora que você percebe que ele está enrolando, lógico, porque ele consegue te enrolar de uma forma que você entra na dele, na boa, a hora que você percebe, fala, peraí, não, é para amanhã, quer dizer, é para hoje já, não é nem mais para amanhã, esse trabalho que a gente pede, às vezes alguma coisa, um ensaio de um texto. E aí você, quando percebe, está em cima da hora. Então você tem que apressar ele, colocar ele no meio do tiroteio, então no fogo cruzado, para ele poder se mexer. E sob pressão ele funciona? Sob pressão eu acredito que sim. Olha, você estava falando do cara que deixa para amanhã, André, nós fizemos aqui, acho que foi semana passada, se não me engano, obrigado, Luciano, nós fizemos aqui uma pauta sobre procrastinação, que é o cara que deixa tudo para depois, outro para amanhã e tal. Será que uma mania que vira doença para muitas pessoas, como é o cara da procrastinação, virou profissão? Mas eu confesso uma coisa, eu confesso uma coisa, eu, pelo fato de eu ter muita facilidade para decorar um texto ou uma música, eu sempre deixava para a última hora, mas eu ficava numa ansiedade muito grande, ficava, eu digo porque eu melhorei isso, eu ficava numa ansiedade muito grande, ah, então, ah, mas depois eu faço, mas depois eu faço, porque chegava na última hora eu fazia, eu procrastinava mesmo, por quê? Porque chega na última hora, um dia antes de ensaiar, eu vou lá tirar a música, por quê? Porque sai. É o contrário do cara proativo, aquele cara que já deixa tudo pronto. Que deixa para o nosso amigo, lembra do nosso amigo? Sim, hiperativo, é um ator, cantor, músico, cantor, pode falar o nome dele, Marco Serra, que está nos Estados Unidos, Marco Serra, dono da música Tic Tic Nervoso, né? Nossa, mas ele, mas ele é um hiperativo, mas ele faz mesmo, ele está sempre fazendo alguma coisa e consegue fazer tudo. Engraçado isso, né? Porque eu acho o seguinte, não só esse cara, só dos homens, mas uma bonitinha também sabe enrolar você. Sabe, viu, bonitão? E você sabe que eu estou falando bobagem aqui. Sendo enrolão ou não, eu acho que os caracóis dos cabelos dela vão enrolar você, porque pelo menos as suas ideias vão ser enroladas. Na verdade, se você estiver na dela e ela quiser enrolar você, pode ter a mais absoluta certeza, você vai estar literalmente perdido. Estou falando bobagem? Não, com certeza. Quantas vezes nós homens já não fomos enrolados por mulheres, né? Mas mentira e gente que mente é que nem sapo para mim. Por que sapo? Por quê? Porque tem perna curta, língua arudo, olho grande e vive na lama. Essa está muito boa. Muito boa. Agora eu preciso fazer uma parte aqui. Faça. Essa comida está maravilhosa. É, o Luciano, ele é, sabe tudo. Nossa. Muito bom mesmo, adorei também. Muito bom ponto isso. Está sensacional. Mas veja bem, um enrolador de pessoas que é profissional, ele também tem aquela, ele sempre sai pela tangente. Ah, sim. Ah, que raiva. Sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Como é que esses caras conseguem? Qual é a desculpa mais irritante para você dos últimos tempos? Na minha opinião, é o atraso ainda. Atraso. Não, fiquei no trânsito. A pessoa sai faltando 15 minutos para chegar em algum lugar, em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais em geral, em Porto Alegre. Não, mas a gente é músico. A pior desculpa é aquela, na hora o monitor vai funcionar. É verdade. Você passa o som, aquilo está chiando, está dando, mas aí o técnico de som fala, na hora o monitor vai funcionar. Meu Deus. Que horror. Que horror. É sempre assim. Não é? Nunca foi ao contrário. Ou então deixa para fazer a passagem de som quase em cima da hora do show. E depois sempre tem alguma coisa pitando que ninguém sabe o que é. Tem que correr na mesa e ficar baixando tudo lá. É terrível isso. Agora, o verdadeiro enrolão, ele faz uma pose, aquela pose de super competente, super profissional, pose, faz mesmo e sabe fazer. É um grande ator. Agora, não sei porque uma empresa, uma grande empresa tem sempre enrolões nas suas equipes. Olha, é que infelizmente, eu não vou dar nome aos bois, mas quando eu trabalhava com um grande cantor, o que que acontecia? O chefe, ele fazia uma coisa, eu até entendi, ele resolveu pagar todo mundo segundo a tabela da ordem dos músicos. Para não ser injusto, então, ele pagava técnico de som até a mais, pagava os produtores até a mais, segundo a tabela da ordem. Então, o pessoal, para não perder a boca, meio que... Tinha muita gente competente, mas tinha muita gente incompetente. Eram 60 pessoas na equipe, era muita gente. Então, os incompetentes, para não perder a boca, o que que eles faziam? Enrolavam muito. E nessa enrolada, eles estavam sempre... Eles sempre... Você não podia reclamar porque eles falavam mais alto. Eles conseguiam falar mais alto. Então, nessas empresas que você fala, muitas vezes é um chefe, é um supervisor, é aquele que tem sempre uma resposta na ponta da língua, enrola todo mundo, sai de... fininho, e todo mundo fica sem resposta. E ele consegue enrolar um diretor, mas com certeza isso acontece por algum tempo. Não o tempo todo, na minha opinião. É lógico, é lógico, é lógico. Eu me lembro também na época que eu fui bancário, que eu comecei a fazer também, voltei a fazer teatro, num grupo teatral Itaú. Então, era super cultural, bacana. E sempre tinha dentro do local de trabalho lá, alguém que... Alguém que chegava lá e falava, não, isso aí, esquece isso aí, deixa de lado, vamos fazer daqui para frente. Mas você não pode porque aquilo vai continuar lá e uma hora você vai lidar com aquele problema de novo. Então, não adianta as pessoas ficarem deixando os problemas de lado, tem que enfrentar. Você tem que ir lá, né? É que nem nós tínhamos um arquivo lá, eu ganhei uma promoção, eu era caixa na época, eu fui para assessor júnior. Eu falei, eu vou ficar depois do horário, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou ver as procurações que estão vencidas, jogar fora e arquivar e colocar no computador as que estão valendo ainda, né? E eu comecei a fazer isso em seis meses, eram quatro arquivos, eu eliminei aquilo tudo. E o pessoal, não, deixa de sair para lá, tal, não sei. E eu consegui fazer isso. De repente, aqueles quatro arquivos dentro do banco, passou tudo para um sistema dentro do computador e acabou. Ficou um espaço livre no banco e o pessoal queria consultar, ia lá, jogava lá o nome da pessoa ou o sobrenome já aparecia ali, pronto. E com isso eu ganhei uma promoção. E aquele pessoal, não, deixa isso para lá, tal, continuou ali com a mesma função que era a caixa na época. Olha, só existe uma forma de fato de você crescer, assim, dentro de uma corporação. É você fazer mais do que aquilo para que você paga. Sim. Eu já dei palestra sobre isso. Já? Se você faz, ou se você faz a sua obrigação, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Quer ser mais? Faça mais. Exatamente. Eu acho que não há contra-argumento em relação a isso. Absolutamente. Não só no trabalho comercial, em todos os setores, na música, no teatro. Se você dá mais do que o esperado para o público, ou para o seu patrão, ou para os clientes, com certeza você vai ser visto com olhos diferentes, você vai se destacar dos outros. Eu diria o seguinte, enrola-se todo mundo por algum tempo. Enrola-se pouca gente o tempo todo, mas não se enrola todo mundo o tempo todo. Isso, sabe as palavras de uma outra maneira de Winston Churchill, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Você pode, na verdade, você pode enganar muita gente por pouco tempo. É. Não dá para esconder. Você pode enganar pouca gente o tempo inteiro. Mas enganar todo mundo por todo o tempo não pode, não. É, não dá para esconder um elefante em uma plantação de morango pintando as unhas dele de vermelho. Exatamente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha, vou dar um recado para você, bonitinho. Você que adora se enrolar com um cara que está mais enrolado que bobina de motor elétrico e fica choramigando porque a relação não desenrola. Eu vou dizer com toda sinceridade, não sei, é uma coisa recorrente. Sempre aconteceu isso, mas atualmente parece que as menininhas, as bonitinhas, adoram um rolo, uma confusão. É homem casado, é... É sempre assim, aquele que é o enrolão, aquele que toma todas. Por que isso, gente? Eu acredito que as pessoas precisam de afetividade. Do jeito que a coisa está fácil, o homem consegue uma, duas, três no mesmo dia, ou uma hoje, outra manhã, outra manhã, outra manhã. Essa afetividade que não dá liga, as pessoas estão se apegando a qualquer coisa. Mas isso é uma coisa que já existia antes, André, isso é uma coisa que vem de séculos atrás, séculos eu estou dizendo. A pessoa, por exemplo, uma moça acaba desmanchando um romance porque o namorado bebe muito. Ela arranja outro namorado que bebe mais ainda. Ou tem algum outro vício. Por que será isso? As pessoas gostam da confusão, do rolo, se apegam a isso. Eu acho que aí já existe uma patologia. Sim, pode ser. Uma mania, uma... É uma patologia porque ela busca a mesma coisa, ela está indo, é um looping, está indo atrás da mesma coisa. Se ela conseguir detectar qual é essa coisa, ela para. É, o certinho, hoje em dia, acho que houve uma grande também inversão de valores. A gente que aprendeu com a educação dos nossos pais a ser uma pessoa certa, correta, trabalhadora, às vezes não é isso que a mulher quer. A mulher quer um doido aí, um cafajeste, como eu dizia antigamente, que sai doidão e não está nem aí, não tem dinheiro mesmo, sabe? Às vezes elas se encantam com esta figura. Exatamente. Luciano, por que você é tão insuportável desse jeito? Então, maravilha. Todos os meus amigos adoraram. Esse aqui é o... Nem Luciano, não é de Luciano. Luciano Moreira. Assina a cozinha do Boteca de Paradise, que está aqui na Rua Pirapora 218, no paraíso mesmo. Eu vou lá. 30521473, seu telefone, né? Exatamente. Obrigado, meu irmão. Estou aguardando vocês lá na Boteca. Cadê a Nutella? Rico, meu irmão. Vamos lá. Não temos tempo mais para nada, quero agradecer muito a presença. Obrigado a você pelo convite. Para, meu irmão. Você é meu irmão também, seu outro irmão. André, obrigado, querido. Eu que agradeço. Sucesso a você cada vez maior. Muito obrigado. A casa é sua, pode ter certeza. E, ó, desejo a você, minha bonitinha, você também é bonitão, um fim de semana incrível. Amanhã não tem programa. E não se esqueça que segunda-feira nós estamos juntos aqui, sempre a partir das 10h20. Ou 22h20, você que sabe. Todos nós aqui amamos você. Beijo. 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 No Vem Comigo, conheça o desafio de uma cirurgia do coração. Próxima segunda, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Saia da minha alma, sai pra lá, não há duro, mas você é. Saia da minha alma, sai pra lá, sem essa de novo poder viver. Saia da minha alma, sai pra lá, não há duro, mas você é.